Meu nome é Thiago, sou proprietário da CrossFit Tivadores. Estamos localizados hoje em Curitiba, em Fazenda Rio Grande. Nossa sede de Curitiba fica na Avenida das Torres, bem pertinho da Ponte Estaiada. Venha nos conhecer, estamos com um amplo estacionamento, qualidade de atendimento para você, uma estrutura ampla também, completa, uma academia dentro de containers. Além do CrossFit, nós temos artes marciais e musculação. E também venha sentir a sensação de você treinar numa arquibancada de um estádio. Nós temos a nossa escadaria própria, que você vai poder desfrutar disso. E além de banheiros confortáveis, com ducha de água quente. Então venha nos visitar, venha treinar, que aqui tem tudo o que você precisa. E aí E aí Obrigado.